E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Personal. Hoje vamos falar sobre hipertensão. Então a gente vai dar um modelinho pra vocês aqui de um treino com um indivíduo sedentário, um indivíduo controlado, hipertenso, que já tá medicado. Lembrando que é sempre importante aferir a pressão antes e depois do treino de hipertenso. Então vamos para o primeiro exercício sobre hipertensão. O Thiago aqui tá deitado ou inclinado, né? Por que ele tá deitado aqui? Os exercícios deitados ou inclinados, eles facilitam o retorno venoso. Então faz com que você tenha uma concentração melhor na musculatura. Vamos fazer o exercício pra peitoral, lá inclinado. O Thiago vai segurar os dois halteres aqui pra mim, na linha do ombro. Vai encostar os dois halteres, vai fazer uma flexão de cotovelo. O máximo que eu conseguir trabalhar de amplitude. Ele vai fazer a extensão completa dos cotovelos aqui, fazendo o giro. Lembrando que sempre na fase da descida, ele vai inspirar, vai puxar o ar pelo nariz. Vai soltar o ar pela boca quando sobe. Vai fazer pra mim de oito a doze movimentos. Três séries. Vai descansar um minuto entre cada série. Lembrando que sempre devem ser refeitadas as cargas do exercício. Vamos pro exercício de quadríceps, extensora. O Thiago vai sentar pra mim aqui. Vai ficar com o tronco reto, com a linha do quadril. Vai deixar as duas pontas do pé apontando pra frente. Vai fazer a extensão do joelho completa. Vai inspirar quando sobe. Vai soltar o ar quando desce. Lembrando que é muito importante você manter a respiração no exercício. Quando o indivíduo faz uma apneia, ele aumenta muito a pressão pro indivíduo hipertenso. É prejudicial. Geralmente ele já vem de um pico de hipertensão muito grande. E mesmo medicado, ele pode ter um pico de hipertensão muito forte durante o exercício. Vamos fazer o exercício pra dorsal. O Thiago tá aqui sentado pra mim. Com a coluna reta, com a linha do quadril. Vai fazer a flexão dos braços pra mim. Fazendo a adução da escápula aqui. Então vai trabalhar com a adução da escápula o máximo que ele conseguir. Vai ascender, vai alongar essa região escapular. Inspira na hora que puxa. Solta o ar quando estende. Esse exercício é muito importante. Tomar cuidado com a postura. É muito fácil fazer a hipertensão da lombar. A coluna tem que estar sempre na linha do quadril. Então é importante sempre deixar a coluna reta. Pra que não haja sobrecarga na região lombar. Vamos pro exercício de postura de coxa. Mesa flexora. Lembrando sempre o importante dos exercícios deitados. Pra melhor retorno venoso pro indivíduo hipertenso. Então vamos lá, Thiago. O Thiago também vai deitar aqui. Baixar os dois pés. A ponta do pé apontando pra baixo. Pra fazer a flexão de joelho pra mim. O máximo que ele conseguir. Vai estender a perna sem estender totalmente de joelho. Porque quando você estende totalmente de joelho. Isso gera um impacto muito grande na articulação. Lembrando que o indivíduo vai sempre inspirar. Quando faz a flexão de joelho. E solta o ar quando desce. Vamos lá. Vamos fazer elevação lateral. Eu disse pra ombro. Tá? Eu vou trabalhar o medial de ombro aqui. Então o Thiago vai ficar com o joelho flexionado. Flexionar um pouquinho o cotovelo. Vai ligar o braço até a linha do ombro. Inspirando. Vai soltar o ar quando desce. Lembrando sempre manter a flexão de cotovelo. Por que dessa flexão de cotovelo? Quando você faz com o braço totalmente estendido. Você faz uma pressão muito grande na articulação. Ao invés de trabalhar seu ombro. Você acaba prejudicando seu cotovelo. Os exercícios. Nós estamos trabalhando de maneira pausada. Pra que não haja o pico de hipertensão. Nem o pico de frequência. Então por isso. De executar apenas o exercício. Com um tempo de um minuto de descanso. Lembrando que a elevação lateral. Ela tem que ser retirada. O haltero do lado da coxa. Não da frente como muita gente faz. Quando a gente tira o haltero da frente. Pra fazer o exercício de elevação lateral. Acaba jogando mais a força no trapézio. Do que no medial do ombro. Vamos pro exercício de interno de coxa. Pra trabalhar a parte do doutor Magno aqui. A cadeira adutora. Chega sentado. Sempre com a postura reta. Pra fazer a adução pro meio da coxa. Vai abrir o máximo que ele conseguir. Sempre inspirando. Na hora que fecha. Na hora que faz a força. E solta o ar quando ele relaxa o músculo. Lembrando que todo exercício de perna. Ou seja, de braço. Ele tem que ser feito com a respiração. Nunca com a pineia. Vamos fazer agora um exercício pra bíceps. Rosca simultânea. Chega pra fazer pra mim flexão do joelho. Pressiona um pouquinho o cotovelo. Vou fazer a flexão do cotovelo aqui pra mim. Desce soltando o ar. Vai inspirar na subida. Vai descer sem fazer a hipersetensão das costas. Onde muita gente faz. Quando você tem um aumento de carga muito grande. Você acaba fazendo uma hipersetensão. Esse exercício tem que ter muito cuidado. Quando você trabalha bíceps. Se diminui muito o retorno venoso. Então quando você trabalha uma sobrecarga. Ou um volume muito alto. Isso pode prejudicar o indivíduo hipertenso. O indivíduo tem que trabalhar com uma carga menor. Fazer um movimento pausado. Mais lento. Mais concentrado. E evitar menos repetições. Então a gente tá trabalhando até 12 repetições. Às vezes o indivíduo é interessante. Dependendo do grau que a gente tiver. Trabalhar até um pouco menos de volume só no bíceps. Trabalhar com 8 repetições. E sempre evitar a sobrecarga no exercício. Vamos fazer o exercício de panturrilha. Leg press. Thiago tá aqui sentado. Realmente sempre que a postura reta. Tronco reto com a linha do quadril. Vai fazer pra mim a flexão plantar aqui. Lembrando aqui que o Thiago tá sempre com o tarso apoiado aqui no leg press. Mesmo com a ponturrilha alongada. Ela tá gerando tensão na ponturrilha. Então por que é isso importante pro hipertenso? Quando ele trabalha um exercício de panturrilha. Ele vai facilitar o retorno venoso. Então quando ele tem a ponturrilha forte. Isso vai gerar menos batimentos pro coração. Isso vai fazer com que o coração bata menos vezes por minuto. Já que a ponturrilha já faz esse retorno venoso. Mais eficiente. Vamos fazer o exercício de tríceps. Vou fazer o pull-up tríceps aqui. O Thiago vai ficar pra mim com o joelho sempre flexionado. Vai puxar pra mim a barrinha aqui. Vou deixar o cotovelo ainda no ombro. Vou fazer a extensão completa do cotovelo. Vai subir. Pontebraço até encostar no bíceps. Vai fazer inspiração quando estende. Solta o ar quando sobe. Por que dá inspiração quando você faz extensão? Que é o momento que você está fazendo a força. Quando você faz a força do músculo, vai contrair a musculatura. Você inspira pra oxigenar melhor a musculatura. Então sempre manter os cotovelos na linha do ombro. Sem jogar o corpo pra frente. Sempre com o cotovelo reto com o tronco. Vamos pro último exercício. Abdominal crunch na máquina. Então o Thiago está deitado pra mim aqui. Com os dois pés apoiados. Um aparelho aqui. Com o joelho em flexão de 90 graus. Esse aparelho é um tanto incomum nas academias. Se você não tiver esse aparelho na sua academia. Você pode estar colocando uma bola embaixo das suas pernas. Pra manter a perna em 90 graus. E fazer executar o movimento no chão mesmo. É importante essa posição das pernas. Que ela facilita mais o retorno venoso. Então o Thiago vai fazer a inspiração. Quando faz a flexão do tronco. Vai soltar o ar quando desce. Vai fazer 3 séries de 20 repetições. Com 1 minuto de intervalo. Valeu galera. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. Entre no nosso site. E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu. Tchau.